Estamos aqui no Sindicato dos Bancários de Rolim de Moura e vamos falar com a Tatiana, que ela vai tirar algumas dúvidas sobre o atendimento aos bancos, porque o feriado de carnaval está chegando e ela vai passar para a população como vai proceder esse atendimento. Tatiana, como vai proceder o atendimento para a população de Rolim de Moura? Bom dia a todos. O atendimento hoje, sexta-feira, é atendimento normal, das 9h até as 14h. Segunda-feira não terá expediente, nem na terça-feira, e retorna a partir de quarta-feira, das 11h até as 14h. Então, o pessoal que mora no sítio tem que ficar atento para não vir para a cidade que não vai ter atendimento de segunda e terça. Exato, isso mesmo. Segunda e terça-feira não haverá expediente ao público. Começa a partir de quarta-feira, das 11h às 14h.